Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem Pessoal, estou passando aqui no nosso canal hoje para trazer uma dica sensacional Uma forma de vocês fazerem a transformação nesse Tocom pelo pendrive via USB Vocês vão transformar o seu Tocom pelo USB, pelo pendrive de vocês, entenderam? Então é isso Bom, pessoal, agora há pouco Primeiro, antes da gente mostrar, já peço a você que não se esqueça de deixar o seu like Esse vídeo aqui merece like para valer, sabe por quê? Porque hoje vocês que tinham vontade de fazer essa transformação Vai poder fazer no seu aparelho via USB Eu vou deixar todos os arquivos aí, você vai jogar no seu pendrive Correr lá, transformar de boa E o seu aparelho vai passar a abrir aí os canais em alta definição, tá bom? Então viraliza esse vídeo aí porque vai ajudar muita gente Mas se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, tá certo? Deixa o seu joinha, vamos lá Primeiro, pessoal, eu quero agradecer um garoto aqui Uma pessoa de um coração maravilhoso Uma pessoa do bem Que é o Jeff Tech, né? É um menino do bem, um cara gente boa Ele entrou aqui no nosso canal, tá? Esse feito foi ele que o fez Ele entrou no nosso canal aqui, é um fã do nosso trabalho Tanto o meu canal, quanto o canal do Carlos Grota É os canais aí que ele acompanha Ele tem a sua assistência técnica lá, ele mexe com aparelhos Ele postou pra mim, me chamou e tal, pediu meu contato Eu passei o link do nosso grupo no Telegram pra ele Pra ele entrar e ir lá a gente se estreitar essa conversa Ele me passar como é que foi que ele fez isso aí Transformando via USB e tal, tal Ele entrou no nosso grupo no Telegram Inclusive eu vou deixar o nosso grupo aí pra você se quiser participar Tem um grupo aí do Telegram Ele me passou todos os macetes de transformar o seu Tocom Com essa atualização pelo USB Estou falando do Fenix S e o Fenix S2 Eu vou deixar a atualização que você vai poder fazer Ele vai ficar original, tá? A única coisa que vai mudar é o controle Você usa esse controle aqui que é o seu, do seu Fenix S Se você fazer essa transformação Você vai ter que ter esse outro controle que é aparentemente iguais A única coisa que muda neles aqui são as logomarcas Uma é da VisionSat e o outro é da Tocom, tá? Só que os binários deles, a combinação binária lá na firmware é diferente, tá certo? Então pessoal, sem muito blá 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 Vamos ver se realmente isso funciona Estou aqui com o meu Fenix original Pra vocês verem, ó Vou mostrar primeiro o aparelho aqui pra vocês verem Já tá aqui espetado aí o pendrive Vocês estão vendo aí o Fenix S2, tá? Vamos mostrar aqui qual a atualização que eu estou usando nele Olha lá a atualização no Fenix S2 A que eu estou usando, tá? E aí, não tá transformado em nada Tá aí no Fenix S2 Vamos tentar atualizar Vamos aqui, o pendrive já está espetado Upgrade Vou localizar a atualização que ele nos passou Que eu vou deixar pra você também Ela fixada no comentário, tá? Essa atualização que é feita a transformação via USB Eu vou deixar pra vocês Essa aqui, ó Tá lá S2 para Space É o JeffTech Tá com o nome dele Vamos tentar ver se ele vai Dar alguma Vamos ver qual é a informação que ele vai passar aqui pra gente Olha lá Pediu pra você aceitar os termos Diga sim E vamos ver o que vai prosseguir E não é que realmente passou direto Não teve nenhum empecilho Nada fez com que essa atualização não desse certo Então tá sendo transformado via USB Olha que legal, que maravilha Vou deixar pra vocês Então a partir de agora Quando ele voltar Aí agora um controle que vai funcionar é da VisionSat Por quê? Porque ele tá sendo transformado em cima do Space da VisionSat Beleza? Então é isso, pessoal Vou deixar pra vocês essa atualização que você joga no pendrive E aí para de sofrer Os canais HDs tudo funcionando Canais HDs, tá? 75 on, 63 on Tudo bonitinho Funcionando no servidor da VisionSat Uma transformação com sucesso aí Pelo pendrive Beleza? Vou só esperar terminar aqui pra gente concluir Eu vou pausar aqui Bom, pessoal Pausei E já voltando aqui Não é que realmente transformou Tá aí VisionSat Em cima do Fenix S2 Através da transformação USB Feita pelo nosso amigo Jeff Tech Vou deixar o canal dele aí Pra que vocês possam se inscrever no canal dele Tem um canal no YouTube Um garoto de gente boa demais Tá? Merece a inscrição de vocês lá no canal dele Dê essa moral pra ele aí Porque tá ajudando vocês aí De uma certa forma Tá fazendo o mesmo que nós É... Vimos sempre aqui no canal Tentando trazer uma solução Então ele é um garoto do bem Que veio aqui Trazer essa informação pra gente E não custa nada vocês se inscreverem no canal dele Dê essa força pra ele aí Tá bom? Vou deixar as informações dele aí No comentário fixado E vou deixar também os arquivos aí Essa atualização pra você jogar no pendrive E atualizar o aparelho de vocês Um abraço Se inscreva no canal Deixa o joinha O like Que a gente corre atrás das informações pra vocês Tchau, tchau